Olá, 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 meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo belezura? Vamos criar o seu personagem de Ordem Paranormal sem ter o livro? Sim, sem ter o livro porque eu criei este material aqui que eu vou acompanhar vocês, que tem vários passos te ensinando como criar o seu personagem. Dessa vez, de maneira resumida e atualizada, porque o último vídeo que eu fiz, eu fiz em live, deu umas duas horas, então hoje eu tô aqui pra economizar o seu tempo. E também lançaram-se novos capítulos, então eu já atualizei esse material aqui e ele é muito bom, como você pode ver, no momento tem 13 pessoas utilizando, então tá todo dia e sendo usado todo tempo. Então, pra começar e pra você encontrar esse material aqui, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Mas o mais importante que você precisa pra começar é isso aqui, ó. Você vai precisar da sua ficha. Tem a versão branca, a versão preta, as duas são iguais. Aonde você vai baixar isso é dentro do nosso servidor no Discord, que nós somos uma comunidade com quase 9 mil pessoas de iniciantes de RPG e fãs de Ordem Paranormal. Então, eu sou o PlayRay, eu sou ator e streamer e também administro essa comunidade e eu tô aqui criando conteúdo pra te ajudar a jogar o seu primeiro RPG e agora criar o seu personagem de Ordem Paranormal, beleza? Então, pra entrar, assim que você clicar nos links aí embaixo, por exemplo, no Discord, pra você pegar essas fichas aqui, você vai ver essa tela aqui, a recepção e daí você vai vir em Pegue Seu Cargo, vai clicar nos emojis dos cargos que você se identifica, tá bom? Aí o resto do servidor vai ser aberto pra você e você vai encontrar a categoria Ordem Paranormal. Aí vai ter um canal chamado Fichas OP e aqui nas mensagens fixadas vai ter esta mensagem aqui e daí você clica pra ir nela, você vai ver todas as orientações pra usar esse canal, mas daí você vai ver todos os materiais pra você baixar, por exemplo, as fichas. Então aqui, as fichas são PDFs editáveis, igual essa daqui, eu vou utilizar e vou preencher ela junto com vocês pra ensinar vocês a criar. Tem também o link desse material que eu tô usando, aqui que é o link pro vídeo inteiro que eu fiz, mas nós vamos começar de maneira resumida. Então beleza, você com a sua ficha aí, assim que você baixou, pegou ela aqui. Se você tá no celular e não tem problema, pega um papel pra anotar, tá bom? Porque em alguns momentos eu vou falar, ó, isso aqui você tem que anotar, tá bom? Não vai ser que nem escolinha que você tem que anotar tudo, mas vai anotando aí o que você achar importante, tá? Perfeito, dito isso, estamos aqui de novo no nosso material. Eu vou mostrar primeiro, primeiro, primeiro de tudo o que você precisa ter em mente é o conceito do seu personagem. O que é o conceito do seu personagem? Eu peguei aqui alguns exemplos, tipo Tanjiro, Lloyd, Yor, Megumi, todos esses são personagens de anime, você pode ter a sua referência de anime ou o personagem que você quer viver, e você vai pensar, o que esse personagem faz, que tipo de personalidade ele tem? Tipo, o Lloyd Forger, ele é um espião, ele é super frio e calculista, a Yor, ela é assassina, super combatente, só que ela é mais doce de personalidade. O Tanjiro, ele é um combatente, um espadachim super dedicado, mas ele também é super doce, ele é super gentil, até com os próprios demônios. Entende? É esse tipo de conceito que você vai pensar. Aí você vai responder essas perguntas aqui. Qual que é o nome do personagem, qual que era a ocupação dele antes de encontrar o paranormal, entrar na ordem, certo? E que evento desencadeou esse primeiro contato com o paranormal, o quanto que ele conhece do outro lado e se ele já faz parte da ordem, e aí como ele se comporta numa cena de investigação e como ele se comporta numa cena de ação. E aqui eu vou fazer junto com vocês, por exemplo, eu vou criar junto com vocês a Heloisa Zelhoff. Esse token aqui é de Aurora, mas eu estou usando aqui só para exemplificar para vocês. O nome dela é Heloisa Zelhoff, o conceito que eu pensei para ela é uma cientista ativista que estuda o equilíbrio entre a ação humana e a natureza. Essa já tem uma boa ideia da ocupação, do que ela faz, como que ela é, tá bom? Então a ocupação ela é uma ecologista, o primeiro contato ela descobriu um culto enquanto fazia um ativismo, isso sou eu que estou pensando, é o meu criativo funcionando, vai o que for melhor para você. Aí o quanto que ela conhece do paranormal, não sabe quase nada, ela acabou de entender que existe alguma coisa paranormal de verdade. Se ela já faz parte, não, ela acabou de entrar. E como que ela se comporta numa cena de investigação? Ordem Paranormal é um RPG de investigação, então ela é, por ser uma ecologista, ela gosta de estudar. Então quando ela está numa cena de investigação, ela super se diverte, ama estar em campo, trata tudo como diversão, um grande quebra-cabeça ser montado. Ou seja, ela é super curiosa. E numa cena de combate, quando é contra criaturas, cultistas ou o que for, ela não gosta muito, para ela é a pior parte do trabalho e ela zela muito pelos aliados. Esse zelar pelos aliados, eu usei um truquinho até descrito no livro, que é uma ideia de nome. Se você está sem nome, você pode acessar esse link aqui, tá bom? Chutar um... pegar um nome lá no gerador de nomes. E para o sobrenome, você pega alguma qualidade dela e dá uma mudada para aparecer um sobrenome. Que daí eu cheguei no Eloísa Zella. Perfeito? Tendo o conceito do personagem, você vai utilizar em todos os outros passos para criar o seu personagem, tá bom? Então você que está aí com o seu papel na mão, anota aí que tipo de conceito você quer viver no seu personagem e essas perguntinhas para você responder, tá bom? Aí a gente vai falar dos atributos. Isso aqui eu vou preencher logo em seguida, quando chegar a hora, que vai ser muito em breve, tá? Mas os atributos é o seguinte, você vai ter essa rodinha aqui na sua ficha, que é agilidade, vigor, inteligência, presença e força. A definição desses atributos, elas são bem lógicas, tá? Por exemplo, a agilidade é mais a velocidade e reação, coordenação motora, precisão e equilíbrio. Você tem essas imagens aqui para exemplificar. O vigor é a sua resistência física, o quanto que você aguenta de porrada sem cair, tá bom? E também, se você recebe algum veneno, você tem chance de resistir a esse veneno. O intelecto é o raciocínio, memória e conhecimento, em geral, o quanto que você sabe sobre o mundo. E presença são habilidades sociais, uma resiliência mental e emocional, tá? São mais relacionados ao carisma do seu personagem, quanto que ele é bom com as palavras. E força é a sua potência muscular, a sua habilidade atlética, o mukmel, tá bom? E daí, para você começar a preencher o seu personagem, fazer ele, a gente entra já nos aspectos de regrinhas do jogo. Porque o RPG é um jogo de faz de conta, mas o G do RPG é jogo. Então, todo jogo precisa de regras. Ele vai delimitar as regras de um universo. Então, é isso que a gente está estudando hoje e aprendendo para fazer o seu personagem. Então, dentro da regra do ordem paranormal, você tem quatro atributos, quatro pontos para distribuir, tá? Quatro pontos para distribuir de atributos. E você tem o opcional, a sua opção, de você reduzir um atributo para zero e ganhar mais um ponto para distribuir. Porque você começa todos com um. E aí, você vai pensar no conceito do seu personagem, tá bom? Ó, e na hora de você distribuir seus pontos, o máximo inicial é mais três, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui de novo a Heloisa. Por exemplo, a Heloisa, ela é uma ecologista formada. Então, ela tem inteligência três. Ela estudou pra caramba. Foi isso que eu escolhi. Eu botei dois pontos desses quatro em inteligência nela, tá? E ela se comunica muito bem e ela também é muito expressiva. Ela fala o que quer, o que ela pensa e tal. Então, ela tem presença mais um, tá? Então, é isso que eu vou fazer com vocês agora. Ela tem intelecto três e presença dois, por enquanto. Porque esse é o conceito dela, isso que eu pensei pra ela. E também, ela aprendeu a ser resistente porque ela realiza missões na natureza por ser uma ecologista. Então, ela tem vigor dois. Fui lá, botei mais um pontinho no vigor. Mas, o seu porte físico é pequeno e ela é um pouco ágil. E ela é pouco ágil, tá? Então, ela não recebe nenhum dos pontos em força e nem agilidade. É isso que eu pensei pra ela. Você vai pensar no seu personagem. Se ele é, porra, ele é muito forte, então você bota em força. Ah, não. Ele tem bastante esquiva, ele é muito ágil, então você bota em agilidade. Ah, não. Eu quero fazer um ocultista com muita resiliência mental, com muitos pontos de esforço. Sei lá, se você vai ficar pensando no futuro, então você vai botar em presença, tá? Então, é isso que eu repeti aqui com vocês. Você pega, anota na sua ficha e salva, né? Pra não perder. E botei também a região aqui das fichas que você vai utilizar. Aí, a próxima parte vai ser origem. Origem é basicamente o que o seu personagem fazia antes de entrar na ordem, tá bom? Eu botei aqui a tabela de origem, porque são várias coisas que você pode escolher, tá bom? Mas você vai escolher só uma delas. Eu não vou ler todas elas aqui, eu vou ler algumas só. Por exemplo, tem a origem artista. O background do seu personagem, ele pode ter sido um youtuber, um cantor, um dançarino. Então, você vai escolher essa origem artista. Aí, o que você vai fazer? Assim que você escolher a origem artista, você vai procurar nessas páginas, que eu disponibilizei aqui embaixo no material, e vai ler. Vai ter uma história muito breve aqui sobre o que é uma origem artista, mas quem escolhe a história é você, tá bom? Você não precisa se prender a isso aqui. E daí vai ter perícias treinadas e um poder de origem. A gente já vai falar sobre o que são essas coisas aqui, tá bom? Mas vamos pegar uma outra aqui. Por exemplo, servidor público. O que é uma definição rápida de servidor público? Ele trabalha para o governo. Mesma coisa. Você vai vir aqui, procurar servidor público. Aqui, vai ler, se bate mais ou menos com o conceito do seu personagem, e depois você vai anotar essas coisas na ficha. O que eu escolhi para a Eloísa? A Eloísa, por ela ser uma ecologista, ter estudado e ser formada, eu escolhi a origem acadêmica. Então, ela tem uma origem acadêmica. A origem acadêmica é mais ou menos isso aqui. Você era um pesquisador, um professor universitário, de forma proposital ou não, seus estudos e lá, lá, lá. Não é bem a história dela, mas a história dela casa muito com a origem acadêmica. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas perícias treinadas e esse poder, e eu anotei na minha ficha, tá bom? Assim que você escolher, você vai vir aqui, né? Na sua origem, e vai colocar lá, acadêmico. Beleza? Aqui no campo de origem, assim como está no material. O personagem aqui eu também vou refazer. A ficha, tá? Você pode notar que já tem coisas escritas, é porque a pessoa que criou essa ficha editável já colocou algumas dicas de como preencher e orientações, tá bom? O jogador eu não vou botar, porque você vai poder utilizar essa ficha, você vai poder pegar a ficha da Eloísa, se você quiser. Isso aqui, o resto a gente não vai mexer ainda, tá? Os atributos eu já mexi, mas o importante é, o que eu ganho com origem acadêmica? Ciências e investigação. Perícias, tá? Perícias são essa grande lista que tem aqui do lado. Tá tudo bem, se você não souber, só me segue, faz o que eu estou fazendo, aí já chega o que são perícias, tá bom? Então, ó, ciências. Eu tenho ciência aqui. Na ficha do PDF editável, eu vou botar T de treinado, ele vai botar um valor de 5 automático, mas se você estiver anotando no papel, bota lá só perícias, ciência, tá? Treinado. Você pode ser treinado, veterano ou expert. De novo, você não precisa saber disso agora, mas é só para você ter uma noção do que são esses T, V e E aqui da ficha, se você estivesse perguntando. E a segunda perícia, depois ciências, é investigação. Então, eu venho aqui, também boto um Tzinho, investigação. São essas duas perícias. Aí eu tenho saber é poder, eu desço aqui na segunda página, tem orientações para você escrever as suas habilidades. Eu tenho perícia aqui, ó, origem. De novo, você pode anotar do jeito que você quiser, mas eu prefiro seguir essas orientações aqui, porque é mais fácil, tá bom? É um jeito bem organizado e eu gosto de organização, pelo menos numa ficha. Acadêmica, essa é a origem dela. E como acadêmico, eu ganho ciências e investigação. Isso ajuda a manter a sua ficha organizada e saber o que vem do que. E poder de origem é saber é poder. Você pode anotar o que ela faz aqui, se você quiser, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? Depois eu volto e busco o que faz e depois você vai usar isso daqui. Agora não, agora a gente está criando a ficha. Tá? Belezura? Anotado tudo isso da origem, está descrito aqui bonitinho, habilidades, não sei o quê, porque você está quase terminando já, por incrível que pareça, o seu personagem. Tá bom? Tem mais dois passos aí, basicamente, para você seguir. A próxima parte é o que a galera pira um pouco e gosta já de pensar no futuro, que é a classe. Em Ordem Paranormal, se você assistiu os episódios, existe a classe Combatente, Especialista e Ocultista. E agora, para saber um pouco da classe, a gente vai falar um pouco sobre recursos. Recursos são, por exemplo, sanidade, pontos de vida e pontos de esforço, que é tipo a mana do personagem. De novo, esses recursos são as regras do jogo, né? A cada classe começa com uma quantidade de sanidade, uma quantidade de PV, uma quantidade de PEs diferentes, tá bom? Por exemplo, o Combatente. O Combatente é mais treinado para o combate, então, geralmente, ele tem mais vida, tá bom? O Ocultista, ele é mais feito para usar rituais e tal, e ele tem bastante resiliência mental, concentração e presença mesmo. Então, ele tem mais pontos de esforço, tá? Porém, a Heloisa, que eu escolhi para ela, é uma Especialista. Por que é uma Especialista? A Especialista, ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser uma investigadora, um agente mais especial, um espião, um sniper. Por exemplo, eu tenho aqui o Rubens e o Arthur. O Arthur é um sniper, o Rubens é um médico, sabe? Essas são classes mais especializadas em alguma coisa. E como a Heloisa é uma investigadora ecologista, eu acho que, para ela, funciona melhor sendo uma Especialista. Até porque ela não se dá bem em uma cena de combate, então, não tem por que ela ser uma Combatente. E também, ela acabou de conhecer o Paranormal, então, ela também não é uma Ocultista. Então, ela é uma Especialista. Ela vai nas Missões da Ordem para ajudar a desvendar Mistérios, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Subo aqui em cima, escolho a classe dela, que é Especialista. E daí, já começo a pegar esse material e ver o que é cada coisa de recurso que ela tem, tá? Especialista. Perfeito. Por exemplo, o Especialista, ele tem pontos de vida inicial, que é 16, tá? Então, eu venho aqui nos pontos de vida e boto 16, porém, é 16 mais vigor. Quanto que eu tenho de vigor? 2. Então, eu vou somar esse 16 mais 2, vai dar 18. pontos de esforço. É 3 mais presença. Quanto que eu tenho de presença? 2. Então, fica 5, tá bom? Eu tenho 5 pontos de esforço iniciais. E Sanidade, 16. É isso, basicamente, dos recursos de vida. Agora, a gente vai passar para uma coisa um pouco mais complexa, que são as perícias treinadas novamente. O Especialista, ele é muito abrangente nas coisas que ele faz, então, ele tem muita perícia. Por exemplo, aqui, ó. Ele começa com 7 perícias mais 1 intelecto. Então, eu devo escolher 7 perícias para eu treinar dessa lista que está aqui para mim na ficha, tá bom? E a gente, de novo, vai falar no próximo passo sobre o que são perícias, para você não ficar perdido. Mas, primeiramente, você vai preencher, de acordo com, de novo, o conceito do seu personagem. Segue aqui, me acompanhe. Ó lá. A Heloísa, ela é uma pesquisadora e não se dá bem em combate. Então, a classe dela é Especialista. Seguinte, perícias. 7 mais intelecto. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. 7 mais intelecto. E eu acredito que, segundo o conceito, a história que eu criei na minha cabeça sobre a Heloísa, ela tem as seguintes perícias. Primeiramente, adestramento. Adestramento é como você se comporta e lida com animais. Como ela faz missões na natureza, ela teve que aprender um pouco sobre o que é adestramento. Então, eu vim aqui, marquei adestramento. Atualidade. São coisas atuais do mundo, conhecimentos gerais e tal. E como ela é uma ativista, ela está bastante inteirada nessas coisas. Então, eu vim aqui e escolhi atualidades. Crime. Por ela ser uma ativista e já praticar algumas coisas como atos e, sei lá, libertar animais de clínicas, ela sabe, por exemplo, como arrombar uma porta. Então, ela tem um crime. Porque ela sabe fazer coisas fora da lei, digamos assim. Diplomacia. Ela é bastante expressiva. Você viu lá, ela tem presença 2. E ela também sabe dar discursos motivadores. Diplomacia é a sua habilidade de convencer pessoas com a fala. Então, eu venho aqui e coloco diplomacia. Tá bom? Furtividade. De novo, ela sabe entrar em locais sem ser notada. Justamente porque ela fez essas, sei lá, entrou em clínicas clandestinas para salvar animais. Intuição. Ela é uma pessoa bastante intuitiva. Ela é expressiva. Ela não pensa muito em todas as ações que ela faz. Então, ela tem uma intuição boa. Ela confia na intuição dela. Então, eu venho aqui e coloco intuição. Belezura? Pilotagem. Ela basicamente tem carteira de motorista sobre o quanto você sabe pilotar carros, aviões e outras coisas. São mais para frente. Você pode evoluir o treino da sua perícia, tá? Mas, nesse momento, é só o carrinho mesmo. Pontaria. Ela aprendeu a se defender. Ela entrou na ordem e teve treinamento com armas, por exemplo. Mesmo que ela tenha acabado de treinar, os agentes recebem... Acabado de entrar na ordem, os agentes recebem treinamento básico. Então, ela aprendeu a usar armas de fogo. Então, ela tem pontaria. Tá bom? Agora, sobrevivência. De novo, ela fazia missões na natureza. Então, ela aprendeu skills de sobrevivência e vontade porque ela é uma pessoa bastante determinada. Esse é o conceito do personagem, tá bom? Depois, a gente vai ver um pouco melhor sobre as perícias ali no passo seguinte. Mas, aqui, você pode ver que eu escolhi 10. 10 por quê? Porque são 7 mais o seu intelecto. Eu tenho 3 de intelecto, então eu escolhi 10. Tá bom? Então, você vai ver de acordo com o seu personagem. Por exemplo, se você escolher um combatente, tem perícias já prontas para ele. Por exemplo, luta ou pontaria, porque um combatente pode ser com armas de fogo ou armas de ataque corpo a corpo. Também fortitude e reflexos. Porque ele pode ser... Se ele é corpo a corpo, por exemplo, ele aguenta muita porrada. Então, ele tem fortitude. Se ele é armas de fogo, talvez ele seja alguém mais ágil. Entende? Ou luta com facas. Sei lá. Então, ele tem lá reflexos. Entende? Mas, as outras perícias, como ele só é treinado em combate, ele não sabe mais tanto. Por exemplo, aqui. 1 mais intelecto. Ele só sabe 1 perícia, enquanto a Heloísa sabe 10. Entende? Então, o especialista é bem mais amplo e pode realizar mais coisas com essas perícias. Mas, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. A próxima coisa são proficiências, que é basicamente o quanto você sabe usar, as suas habilidades de usar coisas e equipamentos. E as proficiências do especialista é armas simples e proteções leves. É isso. Ela recebeu treinamento para usar armas simples. Todos os agentes da ordem sabem usar armas simples. Então, você vem aqui na sua ficha e escreve quais são as suas proficiências. Armas simples e proteções leves. Perfeito. A gente preencheu aqui tudo o que a gente precisava. Agora, só tem os poderes e habilidades de especialista. Quando você escolhe a sua classe, ela também vem com habilidades que você ganha automaticamente. Que é eclético e perito. Novamente, você vem aqui na sua habilidade de classe. Qual que é o nome da minha classe? Especialista. E no primeiro, o next, na verdade, o next é o nível de exposição. É basicamente nível 1, 2, 3, 4, 5. Que vai subindo de 5 em 5. Você escreve eclético e perito. Essas são as minhas duas habilidades de classe. Classe especialista. Tá bom? Preencher tudo o que eu tinha para preencher aqui como especialista. Belezura? Se você quer fazer um personagem mais upado, falo aqui mais ou menos como que funciona para você aumentar os recursos do seu personagem. Mas outras habilidades que você ganha, por exemplo, habilidade de trilha, eu não posso literalmente mostrar o livro inteiro aqui para vocês porque senão é basicamente o cara que asteriza como pirataria. O que você pode fazer, como normalmente funciona, é o seguinte, você entra numa mesa e como você vai jogar com seus amigos por diversão, as pessoas compartilham o material, tá? Então você, de novo, pode vir aqui na nossa comunidade onde tem quase 9 mil pessoas prontas para jogar, criar personagens, se ajudar a falar sobre e tem um canal chamado Busca o Jogador onde as pessoas postam mesas. Aí você vem aqui, fala com a pessoa ou reage com um setinho que está aqui e daí você vai entrar em contato direto com o mestre da mesa e daí o mestre da mesa vai te passar o material. Às vezes é o sistema próprio dele, às vezes é o sistema de ordem, entendeu? O que você não pode fazer é vir aqui no servidor e pedir o livro para você porque senão vira bagunça e a pirataria fica liberada, tá bom? Então, assim que você receber o livro, você vai poder saber mais dele, mais sobre o pá, mais sobre outras habilidades. O que eu estou oferecendo aqui para você é como criar o seu personagem, tá bom? Perfeito! E quando você for upar o seu personagem, você vai fazer o seguinte, você vai ler a parte aqui de baixo de onde diz pontos dividenciais, a cada novo nível de exposição, você ganha X. Você vai seguir essa tabelinha aqui também da sua classe que vai dizer, nível de exposição 10%, uma habilidade de trilha. Trilha é uma especialização do seu personagem que você vai escolher quando você chegar nos 10%, não vou falar aqui agora porque para upar você vai ter que jogar e daí você vai fazer esse caminho que eu falei que é achar uma mesa para você poder jogar, tá? Então, você vê aqui no especialista, por exemplo, ele ganha 3 PV mais vigor a cada novo nível de exposição. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha 18, certo? Eu ganho 3, mais o meu vigor que é 2, então são 5. 18 mais 5, 23. Os pontos de presença, a mesma coisa. 3 mais 2, que eu tenho de presença, vou ganhar 5. E de 5 vai para 10. E sanidade, eu tinha 16, eu ganho 4, eu vou para 20. É isso que você vai fazer. Você vai olhar para upar, você vai olhar essa tabela aqui e essa parte aqui. Pronto. E vai se basear nos seus atributos. Mais para frente, você vai ganhar outras coisas, como, por exemplo, aumento de atributos, essas coisas assim, mas, de novo, você vai ter que jogar para upar e para jogar, você vai ter que entrar no nosso servidor e buscar uma meta. E agora para o ocultista, tem uma característica muito interessante, que são os rituais, que a galera gosta. As habilidades do ocultista é essa, você começa com 3 rituais do primeiro círculo e aqui no material, tem, depois de você fazer os pontos de vida, pontos de esforço e pegar as suas perícias, tem os rituais para você escolher. Esses aqui são todos rituais de primeiro círculo, você vai escolher pelo nome mesmo, a descrição, você vai ter que encontrar algum mestre para você jogar e pegar o material com ele, mas essa aqui é a base para você criar o seu personagem. Então, você escolhe 3 de todos que você está vendo aqui e anota na sua lista de rituais. Aqui, rituais conhecidos, vai ter o nome, o elemento, a execução, mas essas paradas aqui, de novo, você vai pegar lá com alguém que tem o material. Tá bom? Perfeito, agora a gente vai falar sobre as perícias de maneira bem rápida. Perícias, o que são? Você pode ver que é uma tabela cheia de nome, elas são bem lógicas do que cada um faz, como por exemplo, medicina, tratar ferimentos, luta, saber lutar, acrobacia, fazer essas proezas que requerem equilíbrio. É bem lógico isso, é bem óbvio, tá bom? Mas por que existem essas perícias? Por exemplo, na vida real, são habilidades que você tem, tipo pontaria. Pontaria, você na vida real precisa aprender a atirar com uma arma de fogo. E cada arma de fogo, por exemplo, uma pistola, é diferente de uma metralhadora. Entendeu? Então você tem que aprender essas diferentes coisas. A mesma coisa é uma faca. Ah, pra eu atirar uma faca, eu tenho que aprender e treinar como atirar uma faca. No RPG, se você fosse selecionar todas essas habilidades, ia ser infinita essa lista. Mas pro jogo ficar funcional, eles pegam todas essas habilidades e unem numa perícia só. Então pra você atirar uma arma de fogo ou atirar uma faca ou sei lá que outra arma de fogo, você resume tudo isso à habilidade de pontaria, à perícia de pontaria. Tá bom? Então foi isso basicamente que a gente escolheu lá quando tava selecionando as nossas perícias da Heloisa Zeloth. Tá bom? Aí as perícias é a maneira como você vai interagir com o mundo, o cenário, o jogo. Tá bom? Que é o seguinte, ó. Ó, é basicamente assim. Pra você jogar, você não precisa saber ah, eu vou usar essa perícia tal. Quem vai te dizer qual teste você vai rolar é o mestre, tá bom? É, mas funciona mais ou menos assim, ó. Pensa que a Heloisa tá lá numa cena de investigação querendo investigar um escritório. Ela fala, é, a minha ação é procurar documentos nessa mesa. O mestre vai pensar, hum, procurar documentos cabe na perícia investigação. O atributo base da perícia investigação é intelecto. Então, ele vai falar, ó. Joga um teste de investigação com intelecto pra mim. Como é que você vai saber o que você vai jogar? É assim, ó. O atributo base é o atributo da perícia que você vai jogar. Investigação, por exemplo, é intelecto. Luta é força, tá? Esses são os atributos base. Nessa tabela aqui tem qual atributo base pra cada tipo de perícia. Diplomacia, presença, fortitude, vigor, furtividade, agilidade. Então, por exemplo, se o mestre pedir um teste de investigação com o intelecto, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um D20 pra cada ponto de intelecto que eu tenho. A Heloísa aqui tem 3, então eu vou jogar 3D20, eu vou pegar o maior resultado desses 3, tipo, se tirou um lá 17, 18, 19, eu vou pegar o 19 e vou somar com a minha perícia de investigação. Então, a Heloísa lá tem 3, ela jogou 3D20, pegou o maior e somou numa investigação. Por exemplo, aqui, outro personagem falou, ó, quero hackear o computador. Daí o mestre vai falar, ó, faz um teste de tecnologia com o intelecto e ele vai selecionar. Poxa, a DT desse teste, eu acho que, acredito que é 20 e não vai falar pra ninguém, tá? E daí o jogador vai lá jogar a quantidade que ele tem de intelecto e vai somar com a perícia, tá? Sei lá, ele tem int 3, ele vai jogar 3D20, escolheu o maior valor. Ele, por exemplo, deu 16 no dado, ele vai somar com 5 de perícia de tecnologia que ele tem e deu 21 resultado final. A DT era 20 e daí o mestre vai narrar o resultado. Olha, você conseguiu hackear o computador. É isso. Você não precisa saber que tipo de perícia você vai usar, só descreve a sua ação que o mestre faz o resto. Tá bom? Perfeito. Agora a parte um pouquinho mais cansativa que é o equipamento. O equipamento, de novo, como a origem, você vai ter que vir aqui no material pra escolher o seu equipamento. Mas pra falar sobre os equipamentos, a gente precisa falar sobre algumas coisas bem importantes aqui. Por exemplo, a patente. a patente é o seu cargo na ordem. Quanto maior a sua patente, mais a ordem disponibiliza recursos pra você. Recursos, dinheiro mesmo. Equipamentos melhores, comida melhor, lugar pra dormir melhor, essas coisas assim. Por exemplo, a Heloisa recruta. O limite de crédito dela é baixo, ou seja, a ordem provém o básico pra ela. Comida, lugar onde dormir e tal. E itens pra ela ir nas missões são itens bem básicos de categoria 0. A ordem fala, pode pegar o que você quiser. Mas itens de categoria 1, que são, por exemplo, itens mais sofisticados, que requer mais manutenção, que são mais caros, são apenas dois itens de categoria 1. Quando você vai aumentar a sua patente dentro da ordem, você vai poder carregar mais itens com categorias maiores. Eles vão de 1 a 4. Por exemplo, o agente de elite, que são, sei lá, o Arthur, ele pode carregar 3 da primeira categoria, 3 da segunda categoria, 3 da terceira categoria e 2 da quarta categoria. E, por exemplo, vamos pegar aqui uns itens de categoria 1. Tipo, uma pistola, uma arma normal, é um item de categoria 1. É uma arma de fogo. Ela é um pouquinho mais sofisticada. Mas já uma bazuca é a categoria 3. Entendeu? Então, é um pouquinho mais difícil. É mais caro. Tá bom? Então, o recruta não pode levar uma bazuca. Mas ele pode levar uma pistola. Beleza. A segunda parte que é importante sobre os equipamentos é o inventário. O inventário, ele é feito por espaços e não por peso. Cada item, às vezes, leva um espaço, dois espaços ou mais. Quantos espaços você tem é definido pela sua força. Cada ponto de força que você tem é cinco espaços. A Heloisa aqui tem um de força, então ela tem cinco espaços. Se o seu personagem é mais forte, tem dois de força, então são dez espaços. Três de força, quinze espaços. Tá? É basicamente isso. Tem limite de carga. Se você passar, você recebe uma penalidade. E se você tiver o dobro dos espaços, você fica imóvel. Você não consegue jogar mais. Tá bom? Você vai vir aqui e escolher os seus equipamentos. Se você está buildando um recruta, você só pode carregar dois itens de categoria 1, que é o caso da Heloisa. Eu fiz uma separação aqui também de colocar, de esconder os itens de categoria 2 ou maior para não dar um nó na sua cabeça. Tá bom? Então os itens estão aqui separados nas armas. As armas aqui em cima você pode ler como armas simples, uma mão, duas mãos, armas leves, armas de fogo, armas táticas. Tudo isso tem diferenciação até nas suas proficiências. Lembra das proficiências? Então você vai ler a tabela dessa forma. Aqui também tem as munições. Cada tipo de arma de fogo leva um tipo de munição. E também as modificações para as armas. Você tem que levar em consideração que quando você adiciona uma modificação para uma arma, a categoria dela aumenta. Então recruta já não vai poder pegar tanto isso. E também proteções. É o quão você está protegido dentro de uma missão. A Heloisa, por exemplo, vai ter uma proteção leve. Eu já venho falar aqui sobre isso. E era categoria 1. Tá bom? Então eu estou levando, sei lá, um colete à prova de bala para uma missão. E tem também equipamentos em geral, que são outros acessórios, utensílios, que eu posso levar. Os utensílios podem te dar buffs, podem te dar bônus nas suas perícias ou podem ser coisas mais táticas. Por exemplo, uma granada de atordoamento. Ela é categoria 0, eu posso levar quantas eu quiser, dependendo dos meus espaços. Óbvio. Um cicatrizante, que é uma cura, basicamente. Eu posso levar, mas ela é categoria 1. E bandoleira, essas outras coisas, tem outros tipos de utilidades. Mas o do utensílio, o mais importante aqui também, é que você pode criar utensílios para você, para a sua profissão, para o seu personagem. Mas esses utensílios, as regrinhas estão aqui, eles também aumentam a categoria, para 1, para 2, para 3, dependendo do que ele faz. Então, quem vai ter a palavra final, no que você pode criar, se está bom, se está muito forte ou está ok, é o mestre da mesa que você vai jogar. Vou falar sobre a Heloísa, anotar na ficha os equipamentos que a Heloísa vai levar. A Heloísa, ela tem força 1, então, e só pode levar 2 itens de categoria 1, porque ela é recruta. Então, ela tem 5 espaços. Eu escolhi para a Heloísa levar uma pistola para ela se defender, certo? Então, é categoria 1, é o primeiro item de categoria 1 e ocupa 1 espaço. Eu escolhi levar também um pacote de balas, ou seja, eu preciso de bala para atirar, certo? Também 1 espaço, mas é categoria 0. Se eu quiser levar mais, eu até posso. E uma proteção leve, que também é categoria 1, então, isso fecha meus 2 itens de categoria 1 que eu posso levar. E 2 espaços. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu escolhi deixar um espaço livre caso eu precise pegar alguma outra coisa na missão, tá bom? Nem tudo ocupa espaço. Coisas pequenas são espaço 0. E daí, por conta que eu peguei a minha proteção leve, eu vou também revisar a defesa que a Heloísa tem. A defesa é 10, base 10, todo personagem, independente de quem for, tem a base 10 de defesa. Você vai somar a sua agilidade, ela tem agilidade 1. Então, de 10 mais 1 vai para 11 e mais os bônus ou penalidades por equipamento. Eu tenho proteção leve, adiciona 5, então, era 11, vai para 16. Esse é o tanto de defesa passiva que eu tenho. Tem a defesa passiva e tem a esquiva. A passiva é essa base 10, mais agilidade, mais equipamento. A esquiva é a passiva mais o seu bônus de reflexos, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse treinado reflexo aqui, eu teria 21 de esquiva, porque é 16 mais 5, que é reflexos treinados, tá bom? Mas eu não tenho, eu não posso esquivar. Quem não tem reflexo, não esquiva. Ó, você vê aqui na sua ficha, preenche isso aqui. Esse aqui é um exemplo que eu tinha pego para ela antes, que é um utensílio laboratório de campo, ou seja, é um utensílio que eu criei para ela que dá mais 2 de ciências, tá bom? E daí eu teria que vir aqui na tabela de ciências e anotar o mais 2, porque é o bônus que eu tenho para esse utensílio. Mas, eu só posso levar dois itens de categoria 1, então eu escolhi abrir mão desse utensílio aqui para levar os outros, tá? Esse aqui é só um exemplo de utensílio que você pode criar. E eu fiz aqui outras anotações para eu facilitar, como ataques. Ataques é só para você deixar na mão o que você vai fazer sem você precisar ficar buscando na ficha. Ela tem uma pistola, então eu vim aqui, escrevi pistola, que tipo que é, de dano que a pistola dá, B de balístico. Qual que é o teste de ataque dela? Ela tem agilidade 1, então eu tenho 1d20 para jogar, mas eu tenho pontaria mais 5, então eu somo com mais 5. Esse é o teste de ataque que eu vou rodar se eu escolher atirar com a pistola, tá? O alcance da pistola é curto, tá? Não é de perto, é curto, curto é, se não me engano, 9 metros, de perto é adjacente. O dano da pistola é 1d12, então se eu passar a defesa do inimigo da criatura, sei lá, com o meu teste de ataque eu rodo o meu dano e o crítico da pistola é 18, tá bom? É isso basicamente, detalhes aqui eu posso também anotar aqui embaixo se eu quiser, mas eu não vou fazer isso aqui agora, mas é geralmente isso aqui que você vai anotar. Ataque, da onde que vem cada coisa, ó, 1d20 mais 5, tem a pontaria treinado, 1d20 é de agilidade, o dano é tal, a defesa passiva foi feita dessa forma e daí eu vou anotar o meu inventário, essa parte aqui é importante que eu preciso saber e que é cada coisa, aqui que eu tenho no meu inventário, uma pistola, bala, curta e proteção leve, certo? E daí eu posso anotar o detalhado aqui também, na ficha automática ela já vai dar mais ou menos o que eu tenho de espaço, ó, aqui ó, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2, aqui deu 4 de 5 espaços, que é o que a gente tinha falado, essa aqui é a ficha desatualizada, mas tá tudo bem, porque essa aqui tá funcionando e essa aqui que você vai baixar. Escolhendo o seu equipamento, você tá basicamente pronto, você pode já salvar a sua ficha e você pode vir aqui e postar nas fichas OPs nesse canal aqui pra você ter a sua ficha revisada e alguém fala, ó, você mandou bem, tá certo a sua ficha. Ou, opa, tem um errinho aqui e tal. Perfeito, feito isso, você já está com o seu personagem pronto pra jogar, se está com alguma dúvida, você pode vir aqui no nosso servidor, entrar no canal de suporte e falar a sua dúvida, você também, de novo, pode postar a sua ficha aqui pra você revisar, se você tiver alguma dúvida, você pode conversar com outras pessoas aqui também pra tirar dúvidas sobre o sistema, que nem o pessoal tá fazendo aqui agora. E se você quer jogar, de novo, o canal busca o jogador aqui pra você. Então, rapaziada, muito obrigado, espero que tenha ajudado. Me segue aí em outras redes, Twitter, entra na comunidade pra tirar suas dúvidas, tá? Você pode falar comigo diretamente no Discord. Eu respondo o comentário aqui embaixo também, então já me segue porque vão ter outros vídeos pra criar outros personagens, mais aventuras e coisas úteis sobre o sistema de ordem paranormal. E eu também faço live de segunda a quinta às cinco horas, belezura? Valeu, rapaziada, um abraço e até. Tchau. Tchau.